Vai, lindão! Vai, gatão! Uhul! Palmas! E aí, gabobeiros? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente trouxe coisas que eu amo, por isso que eu estou muito feliz. Quem adivinha? Não é batata frita, é pi... Pipoca. Ah, amor. Piponca, né? Mas eu trouxe mais duas coisas só para dar uma contrastada, né, amor? Aham. Para não ter só pipoca nesse vídeo. Para quem gosta desse tipo de vídeo, a gente está aqui todos os domingos, viu? Meio dia. Se você gostou desse vídeo, nem assistiu, né? Se você gosta desse tipo de vídeo, volta os domingos aí, volta no canal que tem mais vídeo, tá ligado? Ah, eu acho que é assim, ó. Se você gosta de pipoca, deixa o seu like. Só isso, só isso. Se você gosta, deixa o like. Lacrou. Lacrei. Agora todas as peças se encaixaram. Galera, vamos começar, então. Coisa boa. Vamos começar. Ah, eu sei. A galera morre de agonia só porque é porque a gente fica assim, ó, um pegando da mão do outro o vídeo inteiro. Galera, a gente não percebe mais. Vamos começar com isso aqui? Não. Que isso aqui? Que isso aqui? Não, vai direito esse vídeo. Vai, de novo. De novo, nada. Bom, a galera pediu que a gente viesse burro. A gente está... Está cada vez mais, né? É, está cada vez mais burro. Galera, vamos começar por esse chocolatinho aqui, ó. Do Harry Potter. Do Harry Potter. Esses doces a gente pegou lá no Rick Doce, né, galera? Não sei se vocês já sabem. Vamos abrir aqui. Tem um cortável aí? Um cortante? Não quero estragar a embalagem. Mas lê, Anu. Ó, galera, Butterbeer Bar é barra de... É... Nossa senhora. É Butterbeer Bar é uma barra de chocolate com creme centralizado. Não, Butterbeer... Butterbeer é cerveja de manteiga. Cerveja amanteigada. Amanteigada. Caramba. Nossa, que louco. Chocolate. Tudo muito mágico, né? Cerveja amanteigada. Muito louco, né, galera? Vai, música. Nossa, a melhor trilha sonora pra mim que tem. Lembra muito a infância, né, cara? Nossa, a pessoa parece um chimpanzé abrindo a embalagem, mano. Por que que você fala assim? Caraca, mano. Olha o que eu tô fazendo, cara. Não, pera aí. Como você é exagerado? Exagerei. Não. Eu só abri. E você queria... Sabe aqueles testes de laboratório onde você dá pro chimpanzé alguma coisa pra ele fazer? Aham. Vamos, vamos lá. Chimpanzé inteligente, tá? Sim, então, é isso. Ele divide o... O nosso DNA é 98% igual ao de um chimpanzé. Ou 95%. Beleza. É muito. Talvez tenha mais, né? Ó, tem um código aqui que talvez dê pra você fazer alguma coisa. Vem um cartão com código, galera. Se você souber, usa aí, ó. Você consegue ler também, não dá pra ler nada. Aí resgata 50 mil reais. É meio secreto. Galera, mas sem zoeira. Mano, cheira. Mano. Cheiro de manteiga. Nossa, é muito gostoso o cheiro, cara. É impressionante. Mas você não mostrou a barra, ó. É tipo barris de cerveja. Sim. Cara, que gostoso esse cheiro. No fundo lembra alguma coisa. O que que é? Patinha de gato, né? Você vai morrer. Vai. Então, é que eu parti, vai. Aqui na caixa tá de outra cor. Tá dourado, como se fosse um caramelo. E aqui tá branco. Você sente o amanteigado? Nossa! Nossa, nossa! Olha. Olha, galera. Geralmente a gente não gosta dos doces do Harry Potter. Porque é tudo com gosto do Dumbledore depois do partido. Credo! É, gosto de chinelo. Mas, mano, esse é bom demais, cara. O amanteigado toma conta da boca. Não é só o sabor. Ele toma conta. Ele é complexo. Uhum. Muito louco. Chocada. Nossa, gostei muito desse cara. Gostei. É atirante. Mas como eu estou... Olha aqui, gente. Esse vídeo tem que ter um like de vocês. Porque eu estou tratando das minhas fucking acnes. Olha o tanto que eu tenho na minha testa. Eu tô aqui comendo doce. Coisa que eu não estou fazendo por conta das acnes. Sim. Olha aí. É por vocês. É porque se fosse por mim, eu não como doce de durante a semana. Ó. Para. Nota 10. É surreal. Nota 10, realmente. Tem uma testemunha. Parada diferenciada. Parece que veio do Harry Potter. Uhum. Esse gosto, ele combina muito com a descrição. Sim, verdade. Nossa. Não, é fidedigno. Galera, agora, isso aqui que a gente achou lá no Rick Doces, que é uma balinha de Yakuti, cara. Sabor iogurte. Não. Iogurte candy. Sim, mas tem um Akuti. Tem o Yakuti. Galera, vocês gostam mais de Yakuti ou de Chamito? Ixi. Aí a briga é boa, né? Eu gosto dos dois, hein? Eu gosto mais de Chamito. Eu tô passada, chocada. Nossa, Oxê. Veio um monte de balinha assim, ó. A cor é do leite Yakutado. Sim. Mano, leite fermentado, né, cara? Que louco, né? Lá que eu tô bacilos, né, mano? O quanto fez parte da nossa infância essa palavra, né? Lá que eu tô bacilos vivos. Só que esses daqui estão mortos, né? Não tem como eles estarem vivos aqui dentro. Olha a balinha. Deixa eu ver. Nossa, deixa eu ver. Gosto de coca. Não é? Gosto de papel. Gosto de coca, amor. Bala de coca. Gosto de coca-cola. Um pouco coca. Mas assim, se tiver lactose, eu já vou parar por aqui. Lembra a coca-cola, e aí? Galera, não lembra Yakuti. Não, zero. Eu acho que essa não era a proposta minha. É de iogurte. Lembra iogurte? Não, né? Não. Mas eu consigo entender aonde tá indo o gosto aqui. É quase ali num leite fermentado, só que de uma marca não tão legal. Que nem tem, às vezes, tem de outras marcas, né? O Yakuti, tem de outras marcas. E a gente já provou. E tipo, não chega. Não tem aquele equilíbrio, tá ligado? E é mais ou menos isso. Que o Yakuti tem, né? Não contém glúten, mas pode ter leite, soja e amendoim. Açúcar, xarope de milho, iogurte em pó, leite em pó, manteiga, leite condensado e aroma artificial de iogurte. Puro açúcar. Galera, é uma balinha que eu não comprei de volta. E acho que não faz jus ao... É, não cumpre o que promete muito. Não. Não, eu te... Sim, aí tal, mas tipo, é uma bala que você... Lá no Rekido, você tem outras milhões de opções, tá ligado? Tem balas mais legais, né? Tem balas mais legais que a gente já provou aqui no canal. Bom, o que a gente não gosta, vamos dar pra vocês. Tá mutirando? Deixa o seu endereço aí que eu vou mandar aí essa bombona na tua casa. Será que um dia a gente vai ter tecnologia pra provar com a galera? Já pensou? Eu acho que vai. Pelo menos um cheiro. Eu acho que vai. Um reprodutor de gosto, que vai ser uma maquininha, amor. Que ela vai... Sabe aquelas maquininhas que tem uma tampinha e sai um negocinho? Abre e sai. Eu tenho... Vai ser tipo isso. A inteligência artificial. Ela vai criar artificialmente ali, porque ela vai ter vários elementos ali dentro daquela caixinha. E vai criar o sabor. Aí vai criar um sabor. Aí vai abrir a caixinha pra pessoa dar uma lambidinha. É, vai ser tipo um negócio base, que vai ser a base de tudo, só pra sentir o sabor. Uma pastilhinha. Vai ter só uma lambida de sabor, porque vai sair já. Que viagem é essa, véi? Eu acho que de cheiro vai ter. Cheiro? Cheiro é mais difícil, né? E precisa criar um gás. Eu só posso criar gases. Pode ser você, maquininha. Só vou criar um tipo de gases. Vamos lá. Pra tirar o gosto, né, amor? Pra gente começar aqui o grande finale, né? Tem um vídeo que eu vou te começar. Não sei nem o que eu tô falando, mas... Mostra o negócio antes. Ah, é. Deixa que eu mostro a minha vez, vai. Gente, isso daqui, ó. Bebida de banana. A gente não lembra se já provou. Você já provou? Estamos provando de novo. A gente já provou alguma de banana, só que eu não lembro se é dessa marca. Essa daqui, ó, coquetel alcoólico. Nossa! Gazeificado de banana. Legal, quantos por cento de álcool? 4% galera. É muito. É uma bebida alcoólica de banana, mano. Que legal. A gente tá acostumado com as mesmas coisas. Eu não curti não, de ser com álcool, que eu ainda vou gravar vídeo hoje. Minha filha, 4% só se você tomar um engradável. Eu sei, mas a gente tá treinando pra ficar tomando álcool. Vai tirar todo meu ganho de massa magra. Não vai não. É por quantidade. E o álcool é o menos relevante aqui na bebida, tá ligado? Ah, o açúcar é pior, né? O açúcar é pior. Nossa, que cheiro bom, mano. Parece uma cerveja de banana, cara. Nossa! Imagina na praia, é isso? Ai! Hello! Ó, uma cor esbranquiçada, tá bom. Parece uma água de coco, mas turva, tá ligado? Muito diferente, cara. Caraca, eu tô em dúvida se eu gostei ou não. Nossa, eu tomava muito. Não é, mano? Parece uma bebida daquelas que são feitas, assim, misturada. Tequila, leite condensado, sei lá o que é. É um drink. Muito bom. Muito doido, cara. E lembra a banana, a ponta da banana. Um pouco a casca, assim. Nossa, eu tô chocada. Acho que é a melhor bebida alcoólica que eu já provei na vida. Cara, ó, galera, tem um fundo de cerveja, um fundo. Se você não cuidar, você vai ficar bêbada. Ixi, Bahia. Porque vai tomar um monte. É, se você não cuidar e tomar 17... É, porque é docinha, você consegue tomar fácil. Sim, sim. É doce, verdade. E sabe o que é melhor? Ficar com bafo de banana. Ó, isso que é bom. É, um bafinho bom. Não, imagina essa, ó, imagina essa fica assim, ó. Você tá lá na festa, né, ó. Nossa, tomando muita bananinha, né, ó. Aí chega alguém, assim, e fala, vamos rebolar um queixo. Aí você fala, tô pronta. Nossa. Não, eu gostei. Pesadelo. Um cheirinho de banana. Cara, muito diferente. Galera, você que gosta de bebida alcoólica, eu acho que vale a pena você comprar. Inclusive, tem uma de pêssego também lá. A gente vai provar. Que a gente vai provar em outro canal. Ué. Quer dizer, em outro vídeo. Ah, bom. Em outro universo. Ó, para de escrever, mano. Você já tem déficit de atenção. Aí fica inscrever no meio do vídeo. Hein, galera? A gente vai provar o de pêssego em outro vídeo. Nota 10. Pra quem gosta de bebida alcoólica, 10. Yeah! É, a minha hora melhor chegou. Eu não entendi o que ele falou. A minha hora melhor chegou. Nossa senhora. A frase foi bem construída. A melhor hora pra mim chegou agora, que a gente tem, ó, pipocas de novos sabores pra provar. Vamos começar? Vamos começar por... Ó, primeiro, escolhe uma aí. Essa ali. Vamos a mais simples, né, mano? Antes. Aqui, ó. É, essa é a mais simples. Ó, galera. Primeira coisa que eu quero mostrar. Essa marca aqui é a da mais pura, né? Não sei. Eu acho que a gente já comeu alguma dela, né? Gente, sim, já. Só que não era esse logo, essa embalagem, né? Isso aqui sabe o que parece? Quando você clica no Photoshop pra criar um texto e cria qualquer texto com a fonte whatever máxima. Parece isso aqui, ó. Por quê? Mano, não tem identidade nenhuma isso aqui. Parece um negócio sem rótulo. Olha, coloca sua marca aqui. Ah, por causa da fonte. Não, identidade visual, ó. Uts, passa reto pra mim. Você olha isso no mercado nem... É, porque você não vai conseguir identificar isso. Nossa, eu nem entendo que é uma pipoca. Sem zoeira. É verdade, eu achei. Mas independente do negócio, essa aqui é de puro mascavo. Mas eu acho que isso aqui, ó, esse desenho aqui é de pipoca, ó. É, então, mas, nossa, mas tá muito genérico tudo aqui, tá? Tudo. Ó, gente, ele não é qualquer um, tá? Bob é formado em designer. Designer. Ai, eu sou design. Eu sou design. É, eu sou design de sobrancelha, sobrancela. Sou formada há quantos anos? Pelo menos uns oito. Oito anos. Ou seja, tô defasado, galera. Designer. Então, enfim, identidade visual, não gostei, mas vamos ver. Vai lá, puro mascavo. Eu sou formado em designer, fã. Todo mundo fechando o vídeo. Ó, puro mascavo, que é pipoca doce e é vermelha, né? Vamos ver se é vermelha? Vamos. É? Não, mas o cheiro tá bom, hein? Sabe o que eu acho? Que essa galera de pipoca ganha grana, hein? Milho é tão barato, mano. É, mas isso aqui, esse processo de deixar a pipoca assim, deve ser caro. É difícil. Ó, galera. Nossa. Perfeita. O sabor é inversamente proporcional ao design. Realmente, o que eles economizaram no design, trabalharam aqui no sabor, mano. Que é bem diferente, sabe? Comeria muito. Ó, essa pipoca tá aqui pelo menos uma semana e meia, duas. Uhum. Tá crocante ainda, parece que eu fiz agora, tá ligado? Tô nem falando. Só tô com medo. Uhum. Bom. Perfeita. Bom mesmo. Ó, agora, essa é puro mascavo. Lembra uma pipoca doce tradicional vermelha. Mas mais gostosa. Só que com mais presença, tá ligado? Nossa, amigão, falei. Ai, comeria tipo... Nossa, gostoso, hein, mano. Pena que a gente vai abrir todas, né, agora. E vai murchar tudo. E você vai comer hoje, né, à noite. É. Ó, não tem glúten, não tem lactose e não tem transgênico. Só que o açúcar aqui deve ser super alto, hein. Mas você tem que ter uma calorias por porção. O problema é o açúcar em si. Exato. Mas é que isso aqui é pra você comer de vez em quando, né, e vale a pena, mano. Poxa. Ai, gente, só tô falando por causa das minhas espinhas. Quem sofre com espinhas sabe do que como que é chato. Aprovado essa aqui, galera. Vamos pro próximo? Esse aqui, ó. Mais Pura fez uma collab com Heinz. E temos aqui Caramelo Sabor Barbecue. Nossa, co... Ih, caramba. Edição limitada. Da hora. Deixa eu mostrar aqui a embalagem, ó, galera. É super bonita, tá ligado? Mas olha aqui, realmente o logo é bem simplinho. É, eu achei que até nem combinou, tipo, mais Pura com Heinz aqui no meio, né. Ficou meio estranho, né, tipo... Esse logo deles não encaixa muito bem em nada, porque é uma escrita muito simples, sabe? Edição limitada, vamos ver qual é. É, vem com bastante ar, deve ser por isso que mantém bem. Ele não consegue abrir. Eu não quero abrir o cagado pra guardar depois. Nossa, é um cheiro agradável, hein. Defumado, assim. Nossa, é um cheiro encorpado. Cheiro de bacon. Ó, a cor é bem parecida, galera. É porque é caramelo, né, caramelizada, açúcar e barbecue. Ué. Nossa. Diferente. Combinou. Isso, pra mim, isso é 10, cara. Nunca imaginei. Realmente, surpreendeu, hein. Faltou a embalagem surpreender mesmo, também. Mas posso falar? Eu olhei isso aqui na prateleira e quis pegar. É? É. Foi isso que me chamou a atenção, acho que é porque a embalagem é colorida. Tem algum designer aí pra explicar? Às vezes é uma tendência, hoje em dia, as marcas irem contra. É, pode ser. Porque aí chama atenção também. É clean, entendeu? Me chamou a atenção. Ó, é muito diferente isso aqui, porque assim, eu não sinto caramelo. Não tem caramelo porque é açúcar puro, caramelizado, né? Sim, mas eu digo do caramelo sabor barbecue. Ah, tá, caramelo... Ah, o processo desse açúcar é caramelizar, né? É. Ah, então você faz um caramelo e você coloca na pipoca, só que sabor barbecue. Agora entendi. Então você sente o doce de barbecue. Ah, eu tava achando de caramelo, doce de leite. Tô brisando, mano. É. Não, então beleza. É o barbecue mesmo que eu sinto. Eu sinto um sabor defumado. Eu sinto bacon pra caramba, aqueles bacon de salgadinho, sabe? Mas é muito suave, cara. Ficou muito bom. É muito gostoso. E agora? Eu vou ser obrigada a comer tudo isso. Vamos guardar bem pra poder comer. Muito bom. Edição limitada, não sei se ainda vai ter no Rick Doces lá, mas dá uma olhada aí. Nota 10. Se você olhar na descrição, galera, tem os links dos produtos que a gente comeu aqui e cupom também pra você usar lá, que é o nosso cupom H-Bob. Olha qual que é o negócio deles aqui, ó. Simples e extraordinária, né? A mais pura. A gente acredita que todo simples pode surpreender. Hum, então talvez seja um brand dos caras. É, tipo, é um negócio simples, você come e fica surpreso, sabe? Porque às vezes a embalagem é muito colorida e a gente cria expectativa. Esse é o tipo de marketing que chama de expectativa, né? É. Que você cria uma expectativa ok e entrega muito mais que expectativa. É, é o que aconteceu com a gente. Então você pega um negócio assim que você parece, puta, os caras estão começando agora, não tem nem designer, né, no time. Não deve ser. O designer fez isso. Seu filho de uma p***. Não, tem designer, mas assim, a ideia é passar essa mensagem, entendeu? Tipo assim, pô, parece simples, mano. Eu acho que foi pensado. Que doido, eu não conheço essa marca, sei lá o quê. Ah, não deve ser muito bom, vou comprar pra experimentar. Porque eles mudaram a identidade. Aí a expectativa vai além. Eu não lembro como que era antes. Eu também não lembro, mas não era assim não. Era assim, ó. Já era simples, viu, galera? Já. Eu acho que quanto mais simples, mais chique parece. Não, tem um limite, né? Tem um limite. Que nem as capas que a gente fazia na escola, lembra? Com aquelas fontes toscas, assim? Mas esse tá sendo literal. É, eu tô sendo literal. Esse aqui é o mais simples do planeta. Não tem como mais ser simples. Dane-se, vamos lá. Vamos lá. Picoca artesanal. Banoffee. Eu vou abrir essa. Eu não entendi o que é banoffee. É um doce de banana. A única coisa que eu fiquei triste aqui é que não tem... Nossa, agora... Picoca salgada. Ó, caramelizada. Hum, nossa. Bom, diferente, né? Hum, mas... Lembra mais pra um doce balinha de banana do que doce. Se fosse daquele doce preto de banana, não é? Não, acho que lembra um pouco. Tem uma canelinha no fundo, hein? Mas eu digo que essa banana aqui, com certeza não é banana. É essência de banana. Mas assim... Aroma natural de banana. É muito bom porque ele propõe ser, que é de banoffee, mas como um amante de pipoca, eu queria deixar a banana longe da pipoca. É, num orna, né? É, porque é que é um docinho. Galera, parece que eu tô comendo algum doce da Fini. Lembro bananinha. Algum doce da Fini e crocante, tá ligado? Tipo, eu não entendo esse hype por banana, sabe? Tipo, fazer tanto doce de banana assim... É, banana é legal. Banana tem um gosto muito marcante quando ela é cozida e fica. Ele não combina com tudo, sabe? Ó, pra mim é... Vitamina de banana, 10 de 10. E bolo de banana, 10 de 10. Acabou. E banoffee que eu não como, mas... Barrinha de banana. Não, gente. Doce de banana. Ó, banana pode... Ó, galera, essa aqui, ó, pra quem gosta muito de banana, 10, mas tipo... É, pra mim, tipo... Pra pipoca, achei que... Mano... Saturou. Não tá legal, tá ligado? Nossa, foi influenciado por mim, é? É, você é uma influenciadora, né? Esse aqui, galera, eu acho que vai ser bom, hein, mano? Como que é esse aí? Caramelo e coco. Queria muito uma coquinha salgada, hein? Eles têm uma de tomate que é boa, hein? Ó a cor. É tudo caramelo e alguma coisa. Nossa, gostei. Mas pra mim, sabe qual foi a melhor? A de barbecue. Uhum. Surpreendeu. Galera, é bom, sim. Tem o fundo do coco, assim, bem no fundo. Não lembra nada parecido com... Cocada. Não lembra nada parecido com aquele coco de prestígio, mas cremoso. É mais coco ralado. Cocada. É, com a cocada mesmo. Uhum. Com açúcar, né? Que é aquela que é. Gostei, mano. Vamos fazer um top 3 aqui? Tem 4 que já tá no top 3? Ah, então vou colocar em ordem de gostosura. Primeiro lugar, pra mim, tá? Segundo lugar, concorda? Terceiro. E quarto. E quarto, galera, ó. Comprem nessa ordem. Galera, não esquece que todo domingo tem vídeo de provando comidas aqui nesse canal. Então se inscreve, deixa um like. E indica pra um amigo, né? A gente vai bater um milhão de inscritos. Yeah! Talvez esse ano ainda, não sei. Eu só meti um yeah. É isso, gente. É um NPC, né? É um boneco. É muito açúcar já. Boa noite, gente! Um beijo e tchau!